É, acho que choveu hoje, ventinho de chuva agora também, lá perto da minha casa não choveu, aqui no parque choveu, e não faz muito tempo não, olha a resposta tá, interessante isso aqui. A gente não entrou aqui dentro, vamos entrar aqui dentro, não, já entramos, já entrei, tô falando bobagem, eu nunca entrei aqui com água, vou colocar assim. A gente tá seguindo o chefe, né? Adivinha quem é o chefe. Adivinha quem é o chefinho aqui da gangue. Que coisa interessante, né? Um pai, uma criança, gritando igual um retardado mental. Esse é o nosso país, né? Estamos em franca evolução. Estamos melhorando como povo, né? Agora tu vai se esconder aí, cara. Vem, Johnny. Meu pai, eu amo. Vai ficar aí, Johnny. E vou passear. Ah, tudo bem, velho, é? É, bonitão. Acho que vão almoçar, tô com fome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.